Poema escrito em alemão por Edi Jardias de Vasconcelos, Dutters, Beatters, Reiners, Estonate Haters, Managers, Você é uma linda mulher. Richers, Liebeners, Haters, Deerters, Eu amo você. Rainers, Estonateurs, Miners, Frenichers, Essa mulher bonita. Rudir Bershters, Maravilhosa. Gutiwink, Dias Gutiwink, Preciers, Magnífica, o mais puro esplendor. Richers, Eu, Denisters, Meners, Límenes, Eu quero o seu amor. Nostarfur, Mischers, Apenas para mim. Dusters, Mischers, 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 Gullinkischem, Você me faz muito feliz. Richers, Liebeners, Dutters, E eu te quero o seu amor. Forst, Hermers, Estonate Haters, Flandishers Para sempre Bela mulher Toaster Beasters Menisters Zambisters Você É o meu encantamento E de Jardias De Vasconcelos